Olá gurias e guris, é, olá gurias e guris porque os guris também assistem os meus vídeos e eu tenho dois top comentaristas que é o Fábio Fraga e o Arivan, Arivan, desculpa, eu não sei dizer o teu nickname por isso que eu vou mostrar o teu canal no Youtube para as gurias verem, este aqui é o, o nickname que eu não sei pronunciar, Arivan, ai eu não vou dizer que ele é tão querido comigo, ele vai ficar bravo comigo, mas esse é o canal dele, eu vou pôr um link embaixo, no infobox, eu vou pôr o link para o canal dele, para vocês verem, ele é muito querido, para conhecerem o canal dele, hum, aqui o Fábio, L'Amor é Mio Per Sempre, olha, ele tem um link aqui para o meu blog, ai isso aqui é amigo, hein gurias? Bom, eles são os top comentaristas, eles são muito queridos, então por educação, oi gurias e guris. Este não é um vídeo tutorial, não, não, este é só um vídeo para compartilhar com vocês umas comprinhas que eu fiz. Comprinhas que eu fiz no McDonald's. Sabe aqueles brindes que vem com os Mclush Feliz? Pois é, eu não gosto do Mclush Feliz, não gosto, eu gosto do número 3, adoro, só sei comprar aquilo. Mas daí, o brinde era... O brinde era Hello Kitty, eu amo Hello Kitty, eu sou louca pela Hello Kitty, então... Eu tive que comprar o Mclush Feliz para ganhar o brinde, e depois que eu comprei o primeiro brinde, que foi esse aqui, peguei o Mclush Feliz, e pedi esse aqui como brinde, daí você é, vou comer mais 3, Mclush Feliz, ó, que felicidade. Quando eu comprei, daí a guria que tá atrás de mim, comprou um outro lá, que sei lá eu, e disse, ai eu quero comprar o brinde. Isso ai eu quero comprar o brinde. Deixa eu cair um negócio aqui. Ela assim, ai eu quero comprar o brinde. Eu disse assim, como assim comprar o brinde? Dá pra comprar o brinde? E eu lá comprando um sanduíche que eu nem queria, só por causa do brinde. Não gosto do Mclush Feliz, não gosto, não gosto. Posso não gostar, por favor? Até no dia do Mclush Feliz, é sempre próximo do aniversário do meu pai, hein, eu gosto. Eu vou no McDonald's no dia do Mclush Feliz. Mas eu compro o número 3. Eu não, eu não ajudo. Eu não colaboro. Que droga. De repente os brindes forem legais. No próximo Mclush Feliz, ano que vem, eu participe. Só se os brindes forem muito legais, tipo, hello kitty. Bom, deixa então, eu... Tá tudo fechadinho. Claro, daí dá pra comprar com tudo, né? Tá tudo fechadinho, vou abrir aqui com vocês pra mostrar porque são coisinhas realmente muito fofas. Que é o... um estojo. Que é o que eu comprei o Mclush Feliz, né? Ai, tá amassado, olha aqui. Não sei se vai dar pra ver, tá amassado. Pô, sacanagem o Mcdonalds, esse negócio é amassado. Eu vou xingar muito no Twitter. Puta falta de sacanagem. Vou falar muito. Dei esse vídeo, vai ficar junto com aquele vídeo daquela mulher que xingou a fazendinha feliz, sabe? Vi isso ontem. Chocada. Tá, ai, olha só. Olha só, veio um lápis dentro do estojo. Um lápis. Perdeu rosa. E... Tem mais coisa aqui. Oh, figurinhas. Sou louca por figurinha. Então tá, um estojinho rosa, que eu adoro. De lata, né? Com relevo. Não sei se vai dar pra anotar. Depois eu tiro umas fotos e ponho no vídeo com bastante detalhe. Muito querido. Abri o lápis. Ai, mas como que é embalado esse lápis? Ai, ele veio dentro disso aqui que eu não sei tirar. Eu preciso de uma tesoura perto de mim. Bom, chega uma agenda que imita uma carteira. Oh, um cuti-cute. Olha só a coisa fofa. Acho que tem uma aqui. Será? Assim. E assim. Bem, imagina, uma cadernetinha, né? Ai, toda decorada, com o gostinho da Hello Kitty tudo. Olha só. E também veio com um lápis aqui dentro. Vê que amor. O lápis. E a Hello Kitty. Ai, super adorei. Adorei. Não vai sair da minha bolsa. Daí, aqui é outra agenda. Agendezinha. Outro bloquinho. Em forma, lembrando, né? No estilo de uma bolsa. Olha só que rimo. Peraí. Peraí. Não veio figurinha? Ah, veio figurinha junto com aquela agenda. Que é isso? Que é figurinha. Ai, todos da Hello Kitty, gurias. Whatever. Bom, esse aqui também veio com figurinha. E olha só. É uma bolsinha. Oh, que gracinha. Que nojo. Como é que abre? Ah, tem até um... Olha. Veio com lápis também. E... As folhas também são decoradas. Ai, nem os sóbrios. Ai, tô derrubando todas as minhas brindes aqui. Ai, lindo. Agora... O que eu mais achei que eu puxo. Rosa, né, guris? Gurias e guris. Opa. Também veio com lápis. Ou com figurinhas. Ó. E aqui é pra pôr o lápis. E aí, ó. Fazer anotação, ó. Não vai sair da minha bolsa também. Então, ó. Os brindes do McDonald's, do McLunch Feliz. São muito cute. São muito fofas. São muito mimo. Vale a pena, guris. Mesmo não gostando do lanche. Até porque dá pra comprar. É... Sete pila cada um. Sete e sete são catorze. Com mais sete, vinte e um. E com mais sete, eu não faço ideia. Ok? Mas vai lá. Vão lá que vocês descobrem. Ah, esse aqui é meu preferido. Adorei. Bom. Era isso. Os brindes. Eu tô levando pra vocês vídeos sobre moda, né? Agora. Já tô com a roupa, tudo. Eu vou gravar o vídeo de moda. Não queria juntar os brindes com o vídeo de moda. Mas, já pra deixar um gostinho pro próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês o meu look. Ok? Bem. Essa jaquetinha aqui, eu adoro ela porque ela é assim, curtinha. Dá pra usar fechada, mas o Charmin eu acho que tá em usar aberta, né? Ó. Ela é curtinha, então aparece bem blusinha, né? Sempre sai da noite, assim. Sempre tem que ir da noite e eu sou bem friolenta mesmo. Então, né? Sai com uma jaquetinha jeans, mas não vai passar calor, porque é curtinha. E também não vai passar frio. Por baixo eu tô usando essa blusa aqui. Ui! Grêmio. É, porque eu sou gremista, né? Comprei isso aqui, sei lá. Nem foi na loja do Grêmio, acho que foi no supermercado. Meu sapato é uma sandália, um tamanco, que foi a minha irmã que me deu. E o esmalte que eu tô usando é o sereia da Impala. Deixa eu mostrar a calça aqui, ó. Ó, eu gosto bastante desses detalhes aqui, ó. Aqui tem outro, mais outro. E ela é bem clarinha, assim, aqui mais escurecendo. Eu acho esse detalhe bem legal. Eu gosto dela porque ela tem esse detalhe de oncinha. Ninguém vai ver, mas eu gosto. Desse detalhe que ela tem aqui atrás, porque é só um fecho, ó. Pode usar fechado. Ou aberto. Não, 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 não.